Governo se apoia a recuperação da família vítima NB1 em Masuno Iassuco Nunira, posto administrativo Laga, município Bocão. Secretário de Estado de Proteção Civil Joaquim Guzmão II Feranei, já no serviço FATIN, que é colidile informa e a tempo para o Governo se apoia o material à recuperação, composto, semente, calen, ai, besi, no seluctan, mas vítima no família NB1 em Masuno Iassuco Nunira, posto administrativo Laga, Bemasi, município Bocão, Nomos, Herra, município Dili. Enquanto tira informação, o comandante polícia município Bocão, a Riham Uma Iassuco Nunira, município Bocão, desconfia a causa do conflito entre ex-grupos artes marciais. Autoridade de segurança captura o suspeito na Inhat, nebe desconfia a envolver direita e a causa assalto no sunu umane. Amaro Ornai, Miguel da Costa Baer Tateli.